Bom, governador, eu sei que o senhor deve ter ciência disso. Esse hospital regional, ele atende praticamente toda a nossa região, né? Várias cidades aqui do Vale do Mucurid, de Kitschonha, seriam atendidas com essas obras concluídas, com esse hospital entregue. Foi uma promessa, o senhor prometeu, quando o senhor esteve aqui, há mais ou menos dois anos, quando o senhor esteve aqui para anunciar, trazer respiradores, que inclusive gerou uma outra polêmica que não vem ao caso aqui neste momento, mas naquela data, dia 17 de abril de 2020, o senhor anunciou que iria retomar as obras do hospital regional. Ainda não aconteceu. A que o senhor atribui a não retomada ainda dessas obras do hospital regional? E o recurso, ele está reservado para essas obras? É, um dos motivos é o próprio atraso da Assembleia, ela está votando essa questão. Nós estamos agora lançando o Provias, que inclusive está recuperando aí diversas rodovias aí na sua região, no Vale do Mucurid. Essa recuperação, Alan, poderia ter sido iniciada há um ano atrás, se a Assembleia não tivesse atrasado a votação. Ficou lá cinco, seis meses. Quando ela votou, logo já veio o período de chuvas e você não consegue iniciar obras rodoviárias no período de chuvas. Ainda mais nesse último verão que nós tivemos aí chuvas em excesso, inclusive aí na região oeste de Minas, no Vale do Mucuri, que eu tive a oportunidade de estar visitando. E como eu disse, nós estamos numa época de inflação alta e várias empresas, inclusive empresas que estão recuperando estradas, têm paralisado obras falando. Eu estou parando, porque o contrato que foi firmado há um ano atrás não é mais viável. O asfalto subiu, o aço subiu, o cimento subiu e eu preciso de um reequilíbrio. E você sabe como que o Estado funciona. Quando você tem essa solicitação, um corpo técnico tende a analisar em todos os detalhes, cada item, para ver quanto é que será o reajuste. E isso, via de regra, costuma levar meses. Então, essa inflação contribuiu para o atraso, a própria pandemia contribuiu. Quando eu estive aí, foi bem no início da pandemia, nós não imaginávamos que ficaríamos aí com dois anos de pandemia. Durante esses dois anos de pandemia, saliento também que todo equipamento médico foi destinado para as instituições já existentes, que ainda demandavam até mais. Então, é uma série de fatores que acabou contribuindo para esse atraso. O que me deixa muito triste, porque eu gostaria muito que o hospital já estivesse aí na reta final. Mas a notícia boa, Alan, é que o recurso está separado e o hospital vai ser concluído. Eu nunca na minha vida, tem que ficar muito claro, comecei uma obra e deixei no meio do caminho. Eu tenho mais de 35 anos de histórico profissional. E o hospital de Teóflotone não será exceção, independentemente de quem estiver governando Minas Gerais no ano que vem. Porque eu já tenho aqui uma conta com dinheiro depositado e que está especificado. Essa conta só pode ser sacada se aplicada na construção do hospital de Teóflotone. Então, tem que ficar muito claro que é a burocracia, não é a questão de recursos que, nesse caso, estão garantidos para a conclusão da obra. Bom...